que diz que a reserva técnica de 5% das doses de vacina devem ser usadas nas cidades de maior mortalidade, maior ocupação hospitalar. E essa reserva técnica de 5%, que está em resolução da CIB, foi aplicada e tem sido aplicada, inclusive em São Luís, mas não só em São Luís. E esta suposta diferença não existe. O BAFTA, a Secretaria Municipal de Saúde, e até a Secretaria de Estado da Saúde, e eles verão que se as vacinas que foram entregues à Prefeitura de São Luís, segundo as orientações do Ministério da Saúde, e as vacinas que foram aplicadas em São Luís, em face da reserva técnica de 5%, forem somadas, dá exatamente o número que foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde.